Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não E agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor Você vacilou primeiro, nosso caso acabou E se na vossa eu fui caseiro, quando passa eu sou terror Vou na vida de solteiro, preparado pro caô Você partiu meu coração, ai, meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, o que, safadão, o que, safadão Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Eu nunca quis seu coração, amor demais só dá problema, não, não Mas você pode ser então, um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Já passou, tá resolvido, segue em frente, desapega Mas se eu rebolar, duvido que você não desespera De esquecer não foi problema, o problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima, na vez eu encontro a vizinha do lado Quarta é o dia daquela menina, que mora na esquina da rua de baixo Quinta é o começo, o dia de amanhecer, porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana, tá tudo embolado, é tanto esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração, ai, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Mas você pode ser então, um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai, meu coração Mas meu amor não sinto a pena, não, não Agora vai sobrar então, que safadão, que safadão Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho